Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da GlobalCats que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. Henry Ford não só transformou o setor automotivo, ele transformou os Estados Unidos. Ele transformou o mundo. Na verdade, ele trabalhava para o Thomas Edison na década de 1890. Então sabia um pouco sobre invenções e muito sobre negócios. A famosa técnica de produção da linha de montagem que ele aperfeiçoou não era só a melhor maneira de produzir um carro, mas também o tornou acessível às pessoas comuns, o que aumentou seu mercado. E expandiu para o mercado internacional, aumentando ainda mais. Ele pode ser uma figura histórica interessante, mas não dá para discutir com o império que ele deixou. E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo para você o segundo episódio da nossa série do Forza Horizon 3. E no último episódio, a gente escolheu expandir o Outback, beleza? Mas antes, eu vou fazer uma configuração nesse Mustang aqui, para a gente ver se tem algumas corridinhas com ele lá. Então, não deu para fazer muita coisa nesse carro, né? Primeiro, eu coloquei a transmissão AWD, o composto de pneu eu coloquei de rali, largura de pneu traseiro no máximo, uma linha de transmissão de corrida, diferencial de corrida, barras estabilizadoras traseira e dianteira, redução de peso, deu para colocar esportiva, aqui na parte de motor só deu para colocar o escapamento de corrida. Então, chegou a hora da gente expandir esse local aqui, que eu acho muito legal, por causa das estradas na terra. Vamos lá! 18 quilômetros! Caraca, mano! O pessoal não gosta que eu corto nessas partes, então vamos andando. Ainda bem que está de dia, né? Que se estivesse à noite, aí ia ser um pouco chato. Eu só espero que 18 quilômetros não seja muito demorado, né? Porque eu quero gravar no máximo a hora de conteúdo. Olá, Murilo! Lembre-se, você é um astro aqui e os outros pilotos querem correr com você. Se vir alguém dirigindo perto de você e tocando a buzina, buzine de volta para começar um comboio com ele. Ah, é, né? Aqui tem como criar aqueles comboios. Eu acho que no Fusion Horizon 4 também tem. Eu posso ficar buzinando para a galera, aí tipo assim, eu posso criar um comboio com todo mundo e sair dando rolê. É muito da hora isso. Eu esqueci, eu acho que o Fusion Horizon 5 não tem. Caraca, velho! O cara entrou ali e nem deu seta. Olá, Murilo! Acumular sequências de habilidades gera pontos de habilidade que podem ser usados aqui na loja de habilidades. A loja de habilidades oferece vários aprimoramentos e benefícios que podem ser ativados usando os pontos de habilidade. Esta é a guia-chefe do festival. Estes benefícios permitem desbloquear aprimoramentos e solicitar favores para melhorar seu festival. Esta é a guia-habilidades. Estes benefícios ajudam a acumular várias sequências de habilidades. Esta é a guia-prêmios instantâneos. Estes benefícios oferecem prêmios instantâneos em créditos, experiência e sorteios. Ah, vou desbloquear isso aqui. Beleza. Subi de nível. O Fusion Horizon é um jogo assim que dá muita grana, né? Eu fico de cara no pessoal que fica preocupado como é que faz para ganhar dinheiro. Geralmente são jogadores novatos, né? O pessoal que gasta a grana tudo com peças e motor para pegar o máximo de velocidade, né? Fica trocando de peça o tempo inteiro e deve gastar uma boa grana mesmo. Porque eu sinceramente não entendo, velho. Este jogo aqui, você joga um pouquinho aqui, uma hora você já está cheio da grana. Eu mesmo já estou até com um carro lá, o tal do GTA Spam. Tem esse Mustang aqui e a BMW. É uma quantidade boa de carros. Eu ainda estou meio perdido, né? Com esse lado aqui que a gente tem que dirigir. Às vezes eu vou para o outro lado e bato de frente no pessoal. Para quem não sabe, a gente está jogando aqui... Olha uma placa de XP. Eu vou deixar para pegar depois. A gente está jogando a 144 FPS com a qualidade no máximo. Está tudo no ultra. Esse negócio aqui de sair de um lugar e ir para o outro é lá do Horizon 2, né? Horizon 2. E aqui também nas corridas online tem as corridas de passeio livre que foram deletadas, né? A partir do Forza Horizon 4. Forza Horizon 4 não tinha. Forza Horizon 4 tinha. Aí o pessoal começou a reclamar e eles removeram a corrida de passeio livre. É bacana a interação que a desenvolvedora tem com os jogadores, né? Oito quilômetros para chegar até o local. Mano, a semana passada foi movimentada, hein? Forza Motorsport novo aí deixando a galera naquela expectativa. Forza Horizon, o pessoal esperava uma expansão e não teve. Uma placa ali de viagem rápida. Eu podia ter pego ela, velho. Vou pegar ela depois. Eu achei que eu tinha o mapa do tesouro desse jogo aqui. Até onde eu me lembro, eu tinha comprado esse jogo, tá? Para quem não sabe, eu comprei esse jogo. E tem muita gente que pergunta, né? Como é que você arrumou esse jogo aí que você está fazendo na série? É porque eu já tinha comprado. Todos os Forza eu comprei, mano. Versão digital. E antes de sair da loja, eles ficam baratinhos também, né? Então, eu fiquei esperto. Na hora que o Forza Horizon sair da loja, eu vou anunciar aí o Forza Horizon 4. Aí você já compra ele. Geralmente, vem por um preço bem barato. E muitas das vezes, pode acontecer o que aconteceu comigo. Eu ganhei a expansão. As duas expansões eu ganhei de graça. Porque está dizendo que a versão mais top desse jogo é minha. Só que não vem o mapa do tesouro, né? Ah, é por aqui, é por aqui. Ó, estamos chegando já, hein? Quanto quilômetros? Dois. Finalmente, hein? Uma viagem, uma viagem. Vamos lá, eu quero fazer as corridas. Vamos ver como é que é as corridas aqui. Lembrando aí aos impacientes, é que o pessoal gosta que eu faça essas viagens aqui, tá? A galera não gosta que eu corto lá direto para o local. Para ficar mais imersivo, né? Mas realmente, o Horizon 3, ele tem uma diversidade, né? É aqui? No meio do nada? Vamos ver. Ah, entendi. Agora eu vou expandir esse lugar aqui. Pô, eu vou pegar esse Ariel aqui, ó. Eu quero deixar ele na classe A, tá? Eu vou colocar aqui uma transmissão AWD. Será que dá para colocar um turbo? É, eu vou colocar ele. Não dá para fazer muita coisa nele, não, né? Vamos ver se já dá para colocar a barra estabilizadora, já vem. Diferencial de corrida, linha de transmissão. Dá para colocar mais coisas aqui. Eu acho que tem que colocar a transmissão nele, hein? Mas eu vou logo para a peça de motor. Deixa eu ver se dá para colocar esse, não. Esse aqui vai. Esse aqui vai. Esse aqui. Deixa eu ver se dá para colocar esse, não. Vou colocar um volante aqui, né? Não, vou lá na transmissão. Deixa eu ver se dá para colocar uma transmissão aqui. O Mustang não tinha. Dá para colocar a transmissão de corrida. Esse aqui também. Esse aqui eu já coloquei. Vou colocar uma redução de peso aqui na roda, né? Geralmente as últimas são as mais leves. Ah, não. Essas aqui já são as mais leves aqui, ó. Eu vou colocar essa roda aqui, né? É um pouco parecida com a original, só que a cor é diferente. Cara, eu vou colocar esse Aero aqui do Forza também, tá? Abaixou o nível do carro, então dá para a gente colocar mais peças. Aí dá para eu colocar o sistema de combustível no máximo. Acabamos de chegar e as patrulhas do local já estão indicando os pontos de interesse. Eles são bem corajosos. Eu não contei para eles sobre as cobras. Eu acho que essas bolinhas aqui são as corridas, né? Vamos fazer esse aqui que está bem próximo. Ah, o Horizon Online está disponível? Ah, vamos ver como é que é. Aqui é o Horizon Online. O Horizon Online, chegar primeiro não é o principal. Jogue-lhe amplo, faça com estilo, faça parecer bom que você pode ganhar tanta experiência quanto o cara lá na frente. Tem três modos de jogar. Na Aventura Online, vamos colocar você em um monte de eventos incríveis ao redor do país. Você e seus amigos podem entrar direto na ação. Tudo o que precisam fazer é pilotar. O passeio livre online permite que você escolha a sua própria aventura. Vamos deixar você e seus colegas soltos nessa terra selvagem e livre. Tire alguns carros da garagem, realize eventos, cumpra a lista de metas ou só passeie até o sol se pôr. E agora, pela primeira vez, você pode jogar a campanha Horizon em cooperação. Trabalhe com os colegas para tornar o Horizon na Austrália o maior Horizon de todos os tempos. E tudo o que fizer em cooperação ainda conta para a sua campanha solo. Não seja ativo. Olá, Murilo. É o Forçatom. Use o botão ação para ver o que você pode ganhar nesta semana. Caraca, tem até Forçatom aqui. Caraca, tem até Forçatom aqui, velho. Chamamos essas de áreas de drift. Vire com tudo e use o freio de mão para escorregar o mais longe que puder entre as bandeiras. Pior que eu não tenho um carro para fazer drift. O que você achou? Nada mal, né? Essa foi uma ideia minha. Os fãs não veem ao Horizon para idolatrar o controle de tração. Ah, deixa eu ver. Eu espero que uma estrela já tenha que valer para alguma coisa, né? Vamos ver esse outro aqui. O que é isso aqui, velho? Tem muita coisa louca aqui, né? Eu tenho que trocar esse carro. Ah, não. Vamos fazer corridas com ele, né? Vamos manter com esse carro aqui. Se sugeriu esse carro é porque vai ter corrida de rally aqui. Com certeza. Cara, eu estava vendo ali. Eu estou cheio de carro, mano. É um radar de velocidade? O que é isso? Ah, é aqueles bagulho que tem lá no Horizon 2 também, né? O que será que é? Ah, correr até a placa de perigo. Vamos lá. Isso aqui é tipo um... O começo da ideia dos eventos sazonais, né? Cadê essa placa? Está longe, hein? Acho que eu posso cortar por aqui, ó. Aqui, ó. Pega essa estrada aqui, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos pular aqui. Vamos saltar essa placa. Cadê? 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 Outro local de festival. Ô, Loki, nós nem fizemos corrida ainda. Vamos lá, vamos expandir aí, ué. Ah, a gente tem que fazer pelo menos corrida aqui antes de ir embora, né? É, eu tô ganhando uns carros ali, tá vendo? Dinheiro. Esse game aqui não tem como o cara fazer glitch pra ganhar dinheiro, não, ué. Não é possível que é só comigo que acontece isso, né? Opa, é por aqui, ó. Cadê, cadê, cadê a entrada? Cara, cadê a entrada, velho? Eu tô dando a volta pelo lado errado, certeza. Ah, é por aqui, ó. Vamos por aqui logo. Caraca, mano, já tá expandindo o bagulho aqui. Eu nem corri uma corrida ainda, só fiz os desafios do Forza Tom. E não para de aparecer treino, ó, de desafios, desafios. Será que ele tá pegando com base no que eu já joguei desse jogo antes? Eu conversei com alguns fãs. Estão amando o local no Outback, está fantástico. Eles só estão pedindo se podemos arrumar um pouco mais de sombra. Ah, beleza. Uns JDM aqui pra gente correr, ó. Beleza, motor vou deixar original, o carro já é AWD. Ele é um classe B, hein? Dá pra gente deixar ele um classe A, será? Da hora. Já pulou pra classe A, só deu ter colocado aqui um pneu. Transmissão aqui, vamos colocar uma transmissão. Vou deixar essa transmissão aqui, tomara que ela funcione bem, hein? Linha de transmissão, diferencial. Só tem de corrida aqui, não tem diferencial de ralinda, não, né? Vamos colocar barras estabilizadoras aqui, dianteira, traseira. Dá pra reduzir o peso do carro pra ficar bem de boa? Vou reduzir tanto não, deixa eu ver... Ah, 1.300kg. Tá com pouca potência, hein? Vamos ver se dá certo aí com essa potência que tá nele aí. Deixa eu ver se suspensão de rali tem aqui. Suspensão de rali tira manobra, vou colocar de corrida, hein? Vamos ver se dá pra colocar alguma peça de motor aqui. Dá pra colocar esse escapamento de rua. Bora. Tem mais um monte de proezas e corridas por aí, se estiver interessado. Beleza, vamos... Eu acho que essas bolinhas redondas aqui são as corridas, né? Vamos fazer essas corridas aqui pra gente ver se já acumula pontos pra ir pros próximos desafios. Olha só, super sorteio disponível. Cara, o tanto que é bonita essa cor vermelha aqui nesse carro, hein? Da hora, da hora. Bora ver esse evento aqui, ó. Ah, isso aqui é corrida. Mano, eu já tinha esse aqui. Deixa eu ver como é que é aqui a configuração. Pô, vou pegar o modelo de corrida, né? Cara, eu vou testar a configuração padrão Horizon 4, tá? Pressão de pneu baixa. Vou deixar nessa escala de marcha aqui. Se pedir mais velocidade, a gente coloca. Eu vou até colocar uma aqui, deixar cinco atrás. Colocar esse aqui no máximo. Barra estabilizadora do jeito que nós usa lá. Suspensão padrão também, apesar que é um carro de rali, né? Pode ser que a gente tenha problemas. Aerodinâmica dianteira com mais pressão e aerodinâmica. Que a traseira tá padrão. Freio não dá pra mexer. Diferencial padrão Horizon 4. Vamos ver como é que ele se comporta aqui na pista. Beleza, vamos lá. Vamos ver como é que essa tunagem se comporta aqui. Bonito pra caramba o carro. Eu não sei porque que mandou a gente comprar um carro novo, né? Se a gente... Mas é o padrão do jogo, né? Eu acho que como eu já tinha jogado esse jogo antes, ficou registrado os prêmios que eu devo ter feito, né? Antes. Porque o primeiro evento sazonal do Forza Horizon começou aqui, né? O Forza Tom. Aí eu devo ter feito lá no finalzinho e eu devo ter ganhado esses prêmios e ficou salvo no servidor do Forza. E é interessante, né? Esse Forza ter uma... Ter um modo online ainda. Opa, opa. O freio aqui não é igual 4, né? Eu acho que esse jogo aqui, ele usa... A base dele é do Forza 6 ou é 7? Eu acho que é do 7, né? E eu tava achando que o Horizon 5 usava a base do Forza 7, mas o Forza Horizon 5, eu tenho quase certeza que ele usa a base do novo Motorsport. Eu tinha achado que não por causa do aerofólio, né? Só que o novo Forza, ele mostrou aerofólio antigo. Aí, eu percebi que o Horizon 5, ele usa a base do novo Motorsport. Pelo menos, algumas coisas ele utiliza. Tipo o freio, por exemplo, e a suspensão, que já é diferente. Lá no Forza 5, se você fizer uma boa configuração de suspensão, o carro anda muito, velho. Anda muito. Cara, e que gráfico bonito, hein? Que gráfico. Correr no deserto, muito da hora. Essa paisagem aqui me lembra muito as estradas na Bahia. É tipo isso aqui, mano. Muita terra vermelha, muita areia vermelha. E tô vendo que a velocidade final desse carro tá boa, do jeito que tá aqui. Não precisa mexer, não. Boa, 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 boa. Rapaz, eu não vi a linha ali, velho, sugerida. Ainda bem que o freio do carro é bom. Posicionamento da câmera perfeito, né? Física, da hora pra caramba. É uma pena que os jogos da concorrência não têm nessa pegada aqui que a gente gosta muito. Você realmente gosta de subir no pódio mais alto, né? Tá anoitecendo, hein? E a gente tem dois campeonatos aqui, né? Vamos fazer esse aqui que tá mais próximo. Beleza. Então, vamos lá. Ainda bem que as corridas são durante o dia, hein? Vou testar um carro desse aqui na classe S1, hein? Eu tô vendo que o nível de aderência aqui de aceleração de S-lateral é baixo. Então, eu acho que dá pra gente entupir os carros aqui de motor e não se preocupar tanto com a questão de aderência deles. Vou fazer esse teste depois. Nossa, o gráfico é muito bonito, hein? Cada Forza tem seu ponto positivo no gráfico, né? Acho que a temática do mapa é muito da hora. E é muito bom sentir a sensação de jogar um jogo novo, né? Eu vi uns jogadores falando que o Forza Horizon tinha alguns problemas no PC. Por enquanto, tá rodando liso. Opa, opa, opa. Por enquanto, tá rodando liso, né? Eu acho que é porque a última versão do jogo, né? Ele foi recebendo atualizações, atualizações. E chegou um momento que ele não teve mais problemas. Que eu não percebi nenhum. E é interessante que o servidor do Horizon 3 ainda funciona muito bem. E tem jogadores que aparecem lá nas nossas lives da Twitch falando que... Aqui ainda acha muita gente jogando, né? O Horizon 1 também, tá? O pessoal direto posta vídeo no... Na comunidade Forza BR, né? Que é a comunidade nossa aí de Forza Horizon. E no nosso Discord também, que tá na descrição. A galera posta corrida em pelo menos comboio, né? Do Horizon 1, fazendo graça no mapa. Vê como é que tá a velocidade máxima desse carro aqui, mano. Tem um carrinho ali branco que tá colado, hein? Olha lá. 210. Eita lasqueira. Vou perder. Quase, hein? Está vendo? É por isso que eu cuido da organização e você da pilotagem. Bem-vindo de volta, Murilo. Tem um campeonato em andamento e você está participando. Quer que eu defina uma rota para a próxima corrida? Olha a Ana aí, rapaz. Bora lá, bora lá. Um quilômetro aqui, ó. Cadê, cadê, cadê? Por onde eu vou aqui, velho? Aqui tem uns... Olha o posto de gasolina aqui, ó. Um... Hora de misturar tudo. Esta é uma corrida em um circuito com superfícies diferentes. Então, pode ser complicado. Rapaz, eu fecho as portas aqui do quarto. Eu fecho tudo para evitar o som externo, né? O barulho externo. Mano, o quarto começa a virar um forno. Parece que eu estou no Horizon na Austrália, realmente, viu? Literalmente. Está muito imersivo isso aqui, viu, cara? Está um calor que é muito para lá. Mano, olha esses reflexos, que louco. Eu acho que no Xbox não tinha isso, não, hein? Mas eu vou falar para você. A diferença não é tão grande, né? É que nem o Horizon 5 no Xbox Série S para o PC, velho. Só que nem a minha placa 3070, para eu passar do nível do Série S e ele não perde feio, não, tá? O Xbox Série S é muito bom, velho. Para quem tem esses jogos, né? O Horizon 1, 2, 3. No Xbox Série S deveria liberar o FPS, né, mano? Uma tecnologia aí para liberar o FPS para a galera. Será que dá para eu pegar os carros da Runiga aqui, velho? Acho que os carros da Runiga só dá para me pegar se eu fizer a expansão, né? O carro aqui morrendo para passar de 215. Eu acho que eu tenho a DLC, tá? Porque lá mostra que a versão mais top do jogo está escrito Adquirido. E eu não tinha comprado a versão desse jogo mais top. Começando a escurecer, hein? E é top que a atmosfera de cada corrida é diferente, né? Uma corrida mais clara, outra um pouco... Essa aqui é a mais escura, né? Está escurecendo mais ainda. Vamos para a gente ter uma ideia como é que é as corridas noturnas. E a gente nem liberou as corridas de rua ainda, né? Está bem que a física do Horizon dá para ver que não muda tanto, né? É só alguns ajustes e principalmente a mecânica, a simulação dos carros que muda um pouco, né? Apesar que é um arcade esse jogo aqui, os carros têm a sua simulação, né? Você leva jeito para correr com carros. Alguém já te contou isso? Olá, Murilo. Você acabou de ganhar seu primeiro campeonato de verão. Bom trabalho. Olá, Murilo. Nosso festivalzinho aqui está fazendo um bruto sucesso. Sério, você trouxe tantos fãs para o Horizon que já está aprovada a outra corrida de exibição. Eu tenho um plano perfeitamente insano para ela. Encontre-me aqui quando estiver pronto. Ih, rapaz, tem uma corrida ali de exibição. Vamos lá, né? Quantos quilômetros? Sempre tem alguém para entrar na minha frente. 9, KM. Pelo menos não é 16, né? Que nem eu vim para cá. Vamos lá, né? Vamos fazer esse evento aí. Vamos ver se já liberam a expansão aí para a gente. O próximo festival. Ou se a gente vai continuar por aqui ainda fazendo as corridas, né? Eu tenho que ver se tem algum ponto aqui no menu que dá para saber como é que está a progressão, né? Para saber se a gente já está próximo de liberar, né? De expandir o festival ou não. Deixa aí nos comentários se você manja, tá? Porque de Horizon 3 eu não entendo muito, não. Vamos lá, 8 KM de distância. Lembrando, deixa o like e manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva. Eu vi que esse carro aqui, ele tem um limite, ó. Ele é limitado à velocidade dele, ó. E eu estou na contramão, né? Eu não vou conseguir me acostumar com isso. Rapaz, o trânsito aqui é movimentado, hein? E funciona, né? No Horizon 4 o trânsito no começo era muito bagunçado. E no 5 as corridas de rua, meu Deus, é um engarrafamento. Dá não. Aqui também está movimentado, né? Olha, ali tem um... Como é que é o nome daquele carro que está na frente ali, velho? Não sei se é um Alfa Romeo. É um Lancia. É um Lancia Stratos, será? Esse aqui, ó. Acho que eu estou confundindo o nome. Não sei não. Caraca, aqui é vento longe, hein? Botou o trem lá na Disney. Olha, eu estou vendo um prédio ali, velho. Dois. Será que é o que eu estou pensando? Surfers Paradise, bem ali na frente, ó. Da hora, né? A gente vai chegando na cidade. E está anoitecendo de novo. Será que dá para passar por aqui? Eu vou falar para você, cai um trovão aqui agora. Tomara que minha energia não caia. Chegou como, Camaro? É um trem de carga. Brilhante, não? Porém, só um avisozinho. O percurso que planejamos cruza as pistas. É melhor chegar nessas partes antes dele. Ok, vamos lá, vamos lá. Aqui os carros têm uma aderência muito boa, viu? Percebi. Percebi que a aderência aqui... Eu acho que o Horizon 3, ele é a base do Forza Motorsport 6, hein? Porque ele é a mesma coisa do Horizon 2, praticamente. Dá para você ver que o nível de aceleração de S-Lateral aqui não é alto, né? Então dá para você colocar a maioria dos carros em uma classe interessante. Não para pegar um carro desse aqui e talvez colocar na S2 não deve andar bem, né? Mas tipo pegar um carro desse que quer classe A e colocar na classe S1, eu acho que deve andar legal. Acho que a gente tem que ter aquele nível de consciência, né? Pô, esse carro aqui na classe S2, será que andar bem? Talvez não, né? Por exemplo, ah, vou pegar um Fusca, eu quero ganhar corrida, tá? Será que o Fusca na classe S2 ia dar bom? Eu acho que o Fusca até na classe A anda bem. Talvez aqui, né, na S1 deve andar bem também, não sei. Eu só sei que o Lancer 99 aqui é mega apelando, com o motor V8, né? Só que eu quero fazer as séries, como eu estou focando na campanha, né? Eu quero manter o som original dos carros, para a gente curtir o som dos carros. Eu estou olhando ali no minimap, eu estou vendo que o trem está bem próximo, né? Deve ter um monte de curva. É possível que o trem é mais rápido que o meu carro. Lembrando que eu estou jogando no modo mais difícil, tá? Porque eu estou usando configuração de tunagem e... Jogar não fácil usando tunagem aí não dá, né? Você daria um péssimo condutor de trem. Você chegou cedo. Tô louco. E essa crítica aos trens aí, chega atrasado, né? Olá, Murilo. Desculpe interromper, mas eu e esta adorável legião de fãs queríamos conversar sobre expandir um de seus locais de festival. Ó, a gente já vai expandir o local. Ok, grandão. Vamos lá expandir. Eu acho que até aqui fica legal. Ó, não sei se você está escutando, mas está caindo uns raios violentos. Ainda bem que a gente vai expandir aqui. A gente pode terminar aqui, né? Para não ficar muito grande. Aí a gente vai fazendo as séries e termina quando ela for expandir, né? Eu acho que dessa forma deve ficar legal. Deve dar uma hora de vídeo, mais ou menos. Cuidado. Olha, eu fico batendo em todo mundo aqui, velho. Tem jeito não. Rapaz, esse carrinho aqui é bom de manobra, mas ele não tem final não, viu? Ele é limitado a velocidade dele. É porque é um carro de rali, né? Deve vir eletronicamente limitado. Terceiro palco no nosso local, Noteback. Estamos procurando por mais tendas, mais tráfego e estamos reclassificando as estradas para você. Não quero que fiquem muito acidentadas. Cara, então é isso. Para o vídeo não ficar muito grande, eu vou terminar por aqui. E no terceiro episódio, a gente continua as expansões aqui dos festivais do Forza Horizon 5. Deixa o like e manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva. Porque na descrição do vídeo tem lista de dicas de Forza Horizon para você, beleza? Até o próximo vídeo.